Olá, eu sou a Maria Nóbriga Teixeira, tenho 9 anos e venho de 12 anos de Fonchal. Sim, gosto mais do que frango porque é mais mexido e eu gosto de coisas mexidas. O Jornal United, que é um grupo de que cantam e dançam, e a Bárbara Tinoco. Era para dar boa sorte, para se conseguirem entrar, cantarem bem e continuarem em frente.